Muito bom dia galera, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Esse é o vídeo então que dá início às minhas análises para Forex. Quem gosta de Forex, quem opera Forex vai ter aqui no canal. Já começou com um curso gratuito, quem não acompanhou o curso gratuito, na verdade mais um treinamento gratuito que eu passei para vocês, com cinco passos simples que eu utilizo todo santo dia, ou melhor, todo domingo, para fazer as minhas análises. Hoje é um pouco mais atrasado, por quê? Porque eu vou começar a partir deste vídeo aqui, a passar para vocês por semana, três ativos de Forex, onde eu vou mostrar para vocês pontos onde eu quero negociar, stop loss, bem como alvos, e todos têm o tempo gráfico longo. Então eu vou postar o vídeo e vocês terão tempo suficiente para analisar o conteúdo que eu postei e decidir se agrega ou se não agrega, se vai realmente a seguir aquilo que eu falei ou se vai adicionar no seu portfólio algum tipo de informação. Então o objetivo aqui não é de compra e venda, porque eu não sou analista, mas é deixar vocês a par do que eu estou pensando. Olha, aquele ativo, aquele par, eu quero fazer isso, aquilo, naquele ponto específico. Certo? Falado isso, começamos aqui. E esse conteúdo será chamado de Forex Semanal. Então todo vídeo que vocês observarem o nome Forex Semanal, ele vai ter ali três ativos para vocês acompanharem o que eu analisei e quais são as minhas projeções. Vamos começar com o CADJPY, certo? Vou contar a história para vocês do ponto que eu quero negociar. Então, acompanhando aqui a linha amarela, eu observei este cara aqui, que se repetiu algumas vezes de maneira interessante, de maneira interessante, recentemente. Então é ele que eu estou observando a partir desse fundo aqui. Bom, certo? Então a partir daquele fundo ali, eu começo a utilizar essa projeção e ela me dá ali no 88,340. E é justamente no 88,340 que eu vou querer negociar na parte vendedora. Então eu utilizo o TradingView com o MetaTrader, certo? O MetaTrader da Value e vou colocar minha ordem no MetaTrader lá para vender neste ponto aqui, o Stop Loss, ele vai estar sempre atrelado a topos e fundos. Então o Stop Loss vai estar em algum momento aqui acima dos 89,440, certo? E o meu alvo, eu também utilizo simetria e eu gostei muito dessa simetria aqui, ó. Bom? Bom. Então eu vou sempre acompanhar aqui, ó. Se ele respeitar exatamente o 340, né? Se ele chegar até lá, gatilhar, o meu alvo é o 320. Mas se ele der uma arranhada e não me estopar e começar a descer, eu tenho essa região aqui para definir meu alvo e, obviamente, que vocês conseguem enxergar isso de forma clara, este tamanho aqui, né, de alvo, que é mais ou menos esse cara aqui, ele é muito maior do que o meu risco que vai ser aqui, ó. Então, imaginem aqui que eu vou brincando com este risco retorno. Então isso me valida o trade, né? Se vai dar certo ou não, a gente vai contar, se vai ser gatilhado ou não, a gente vai contar. Mas o importante é que eu tenho uma, dois para um no mínimo aqui. Então, está válido. E a história foi simples, basicamente, 88,340, tendo aqui um bom alvo, certo? Se você está um pouco mais comedido, um scalping, scalping pode ser esse cara que também eu utilizaria para fazer scalping, certo? Temos dois, certo? Que também aí daria mais próximo de um para um, tá bom? Mais próximo de um para um. Pode ser também, certo? Vamos aguardar para ver se será gatilhado em muito tempo aqui ainda, certo? Mas só para deixar vocês a par bem antes, né? Então vocês têm todo o tempo do mundo para analisar o gráfico. Eu só precisei utilizar a história deste ponto aqui, ó. Esse cara aqui, se eu tivesse que escolher, ó. Essa foi a história do gráfico que me interessa. Essa pernada, essa daqui também eu analiso, né? Eu analisei, mas ela não se repetiu com muita força. Ou seja, ela até se repetiu aqui, segurando o preço nessa região, mas aí só scalps vendedores. E não me interessa, eu quero um alvo um pouco maior, certo? Então, pós esse fluxo, os vendidos realmente entraram com uma boa demanda, ofertando bastante aqui, carregando até aqui embaixo. Então é isso que eu espero ver a partir desse ponto, haja vista que nós estamos aqui num cenário de fundo duplo e topo duplo também, certo? Então não vejo assim o preço entrando em tendência, certo? Um rompimento aqui, um rompimento desse cara pode ser um rompimento falso, porque nós estamos consolidados. Outro ativo é o euro NZD, ótimo também. Esse sim, já acredito mais em tendência, nós consolidamos aqui, rompemos em falso, quer dizer, rompemos em falso mais ou menos, né? Então, se a gente comparar, fizer aqui um canal, meio torto aqui, certo? Nós ainda estamos nele, né? A ideia é eu operar um pullback e eu peguei esses caras aqui, certo? Vou traçar aqui para vocês, peguei esses caras aqui para definir ponto de pullback. Este trade, se vier a acontecer, ele será um scalping. Então, caso eu compre aqui, o meu alvo vai ser este carinha aqui, certo? Nós temos um ABCD para confluir logo ali, bom, bom, logo no 860, 870, que é onde vai estar a minha ordem de compra, certo? Como eu não tenho fundo aqui no diário, o meu stop loss vai ser abaixo deste ponto aqui, certo? O meu stop loss inicial vai ser abaixo, então o risco desta operação é maior. Agora, nós temos um risco deste tamanho aqui, certo? E o ganho, como eu falei, vai ser este cara aqui. Então, é bem 1 para 1 mesmo, um pouquinho melhor que 1 para 1, né? Vamos dar um CTRL C, CTRL V. Aqui, seria um pouquinho melhor que 1 para 1, né? É positiva a razão? É, mas apertado. Então, tem que ser bem disciplinado aqui, enquanto toca no celular, perdão, para este tipo de trade, certo? Stop loss técnico novamente. E o retorno é muito parecido, só o problema de ter o retorno parecido por simetria, é que se caso ele rompa essa região aqui, vamos dizer, esse é meu retorno, rompeu, a gente vai trazendo, certo? Então, até aqui, antes de pegar o nosso stop loss, o nosso retorno vai estar abaixo do nosso risco. Então, é um trade para scalping, por isso que eu falei, porque o risco é maior, né? O retorno não é tão significativo. Se olharmos para este canal, a gente vai estar operando aqui uma área de conflito, não é interessante. Eu acredito na força do euro em relação ao dólar neozelandês, né? E aqui temos uma história recente de vários fluxos, que eles culminam aqui nessa região. Então, assim, tem muita confluência. O interessante, dependendo do cenário, é nesse caso aqui, a gente abaixar para uma hora e está tentando operar algum alvo de uma hora, certo? Algum alvo de uma hora e aí vai muito do trader, certo? O primeiro alvo aqui seria esse ABCD, o 162 aqui. Poderia ser um scalp daqui até o 162, mas aí você tem que achar um risco que não seja técnico e sim financeiro. Pode ser aqui, que eu acho que é o risco meu, né? Vai estar abaixo desse cara aqui. Mas assim, não vai ficar... vai ficar bem um para um aqui mesmo, ó. Um para um. Certo? Bacana. Vamos para o próximo. O próximo... Deixa eu apagar só esse canal aqui. O próximo é o Euro JPY. Esse é um harmônico. Para quem gosta de harmônico, vai se divertir com esse aqui. É um Gartley. Porém, já completo aqui no 590, onde a gente encontra o preço bagunçando agora. Porém, 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 nós temos um ABCD completando lá no 85. Então, a minha ordem de venda está aqui no 132,85. Esse aqui é o risco mais fácil. E o nosso retorno. A gente vai utilizar esse cara aqui. Pernada BC. Para definir nosso retorno. Então, obviamente, que a gente tem um risco aqui em cima muito menor do que o retorno. Padrão harmônico. Esse aqui você deixa na mão do Scott Carney. Deixa na mão do backtest que você faz no par. Certo? Eu acredito que aqui terá uma resposta vendedora. Certo? Nós estamos em um padrão de venda. Certo? Topos e fundos aqui descendentes. Ok? Se vai novamente para baixo. A gente tem um alvo no diário aqui embaixo. Certo? Aqui até tem uma confluência com esse fundinho. Eu vou querer só um pedaço dessa queda aqui. Se eu estou certo? Não sei. A gente vai esperar para ver o que acontece. O jeito é ter uma operação com risco menor que o retorno. E essa tem. Então, eu vou deixar ali para tentar observar um ponto de venda. Nesse caso aqui, para esse ativo, a Banner e Bollinger aqui pode te ajudar a ter uma confluência. Ela já encontra muito próximo do preço. O que me dá a entender que o IFR sobrevendido mais Banner e Bollinger é próxima. A gente vai encontrar alguma oferta vendedora aqui. Certo? E aí a gente pode utilizar uma confluência de indicadores técnicos aqui. As médias que eu utilizo é para gatilho. Então, eu não preciso colocar. Mas a Banner e Bollinger para esse cara aqui está interessante. Porque ela já está encontrando o preço próximo dela. E aí o que eu mais gosto da Banner e Bollinger é ter o preço dando um spike para cima dela. Então, ela tem um spike aqui para cima dela. Se vier a acontecer. E o fechamento dele abaixo. Deixa eu tirar aqui o magnetismo. Que a gente tenha um fechamento abaixo. Vamos pôr em vermelho. Que é o que a gente vai procurar. Então, esse aqui poderia ser um sinal de venda. O candle dando um spike para cima dela. Fechando abaixo. Certo? Então, vamos observar isso aqui nessa região. Beleza, galera? Fico por aqui. O vídeo já basicamente 13 minutos. Um pouco mais longo que o normal. Mas vocês ficam aí com três análises. Tempo suficiente. Essa aqui está mais apertadinha. Mas dá para vocês se organizarem. E comentarem aqui no canal. Para saber. Para que eu saiba se está legal. Se vocês gostaram desse quadro aqui. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.